Meio ambiente e saúde pública são temas que vão ser discutidos na Rio Mais 20, Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, marcada para junho no Rio de Janeiro. Uma etapa de preparação para o evento aconteceu hoje em Brasília. Para profissionais da saúde, gestores e organizações não governamentais do setor, hoje não há mais como falar em saúde sem desenvolvimento sustentável. É o que técnicos de todo o país estão discutindo em Brasília para a Rio Mais 20. Na Conferência Mundial, além de levar programas bem-sucedidos do governo brasileiro, o Ministério da Saúde quer conhecer experiências de outros países, como a que elimina resíduos hospitalares. Não há dúvida de que ao Brasil interessa muito conhecer mais de perto as experiências bem-sucedidas aonde exatamente essas situações estão sendo enfrentadas conforme a necessidade do Brasil. Já a Fiocruz Fundação Oswaldo Cruz vai alertar para os perigos de construções de unidades de saúde em áreas de alagamentos e desmoronamentos, para evitar situações como a que aconteceu no início de 2011 na região serrana do Rio de Janeiro, quando 80% de escolas e unidades de saúde foram destruídas pelas chuvas e deslizamentos de terra. Outra proposta da Fiocruz vai mostrar como produções agrícolas e de plantas medicinais podem ser praticadas numa mesma área, com benefícios ambientais, econômicos e sociais. Fazendo a política de plantas medicinais, a gente possa estar ampliando a oferta de possibilidades terapêuticas para a população e, ao mesmo tempo, promover a geração de renda e preservação da biodiversidade brasileira. A OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, vai destacar experiências brasileiras que podem servir de referências para outros países, como o SUS, Sistema Único de Saúde. O acesso ao serviço de saúde, que isso é um tema, a universalização do acesso é um desafio hoje para todos os sistemas de saúde e o SUS e todo o avanço que foi feito no Brasil é um exemplo importante e uma oportunidade para que os outros países conheçam e possam estabelecer contato com isso.